Daqui a pouco é tudo, você tá rindo aí? Tá melhor? Eu vou vomitar mesmo Para com isso, cara, olha o que ele tá fazendo Olha, que apaziador Deu certo? Claro que não Não, não, gente, não Né, dinossauro? Ó, ele é de... Ela falou que não vai dar pra fada do dente 10 a 0 pra barata Vai, vai, vai Minha cunhada nem tá em casa Ela tá em Nova York Porque ela é chique, gente Ela tá pra Nova York Ai, queria tá com ela Queria, mas me falta money E aí a gente vai lá pra casa dela Sim, todo mundo invadindo a casa da minha cunhada Sem minha cunhada tá lá Ela... A minha sogra tá lá Não Claro que não Achei que você tinha pego pra mim, né Claro que sabe Tá no banheiro Poxa vida Poxa vida Tô fofocando aqui pro povo Que a gente tá indo invadir a casa da sua irmã Se seu irmão tá lá Que horror Falando que a minha sogra tá lá Né, tá ela lá com o meu sogro e tal E o meu cunhado também foi pra lá Só que do nada Ele abandonou nós Chamou a gente pra ir pra lá E agora ele foi pra... Pro jogo do Flamengo É... Enfim Mas eu acho que a Monique tá lá Não sei Oi, filho Que foi? Tem muito carro Tem muito carro? Pai, eu me machuquei aqui Oxe, mulher Cadê o cinto de segurança, Elisa? Ah, então eu vou falar com seu pai pra botar Caiquito quis ficar em casa e hoje eu deixei, gente Nem pode ficar, meu filho Não tem nada de interessante pra ele fazer lá, né? Tá um calor Um calor Que só Cristo É só deixar de patate e patatá É uma musiquinha Bateu Bateu Já bateu Gente do céu, a gente teve que parar aqui na calçada Porque tivemos um tipo de problemas técnicos, mesmo Igual no show do Rebelde Ai, meu Deus Caramba Eu vomitei meu cabelo, velho Cara, a Kate chegou uma ali na ponte, assim Aí ela falou Eu vou vomitar Aí eu abaixei a janela Ela De uma vez só Aí paramos aqui pra ela terminar o serviço, né, amor? Tá até limpando o cabelo Claro Tá melhor Tá melhor? Tá Caraca, só foi pra sair, então Só foi pra vomitar, mesmo Ela tá tendo um parto aqui Vomitou, já tá assim, normal Sabe o que que é? Eu bebi café com leite, manhã Essa é a mistura explosiva Que é o café com leite ninho É, mas é porque o balão sacolejou agora E tu não almoçou ainda Agora termina o seu serviço, eu vou continuar É porque na hora que eu ia almoçar Ele falou assim pra mim Mô, vamos ali na casa da Elayne Que a Elayne nem tá em casa Mas ele quer ir na casa da Elayne Da hora, ele falou lá trocar de roupa E ele botou na roupa nas crianças Aí eu fui trocar de roupa e esqueci Casa de quem? Ah, ele vai ver o vovô, cara É que é a vovó Pra ele não é na casa da tia Elayne Na casa do vovô e da vovó Tá bom Você quer ver todos? Tá entendi Tá rolando a batadinha aqui Já acabou? E ali eles dividiram A minha eu ia dividir com você, você não fez? Nem? Não, não quero não Nem ninguém Eu não faço questão de batata Gente, eu amo Você acabou? Para com isso, cara Olha o que ele tá fazendo Não, 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 não Meu Deus Aqui não Na orelha não pode É feio Meu Deus Ele botou um molhinho especial e vai comer Ai, que nojo, Ezequiel A batata é só na boca, tá? Olha lá, comi eu com molho especial Ai, Ezequiel Que nojo Fazer um tchau Fazer um tchau? Tchau, gente Ficou bom o vídeo? Ele quer ver Tá tentando ver Gente, ele virou pra gente do nada Gente, vou tirar uma foto de vocês Aí virou o celular pra frente pra poder tirar a foto da gente Aí daqui a pouco agora é o vídeo Da Fazem Tchau Eu só consegui gravar da parte do Fazem Tchau Ai, meu Deus Ele tá tentando ver o vídeo agora É Ele tá gravando ele mesmo, Ezequiel Chegamos agora aqui em frente ao prédio da Nani Né, Lili? Partiu? Ele não sabe nem o número do apartamento da irmã Tá ligando pra mãe pra lembrar Olha que abatinhadora, gente Lá atrás tá o Lúcio Cristo, ó Você tem que ficar aqui de oito Porque senão vai de um Vem, Spiderman Força Vai cair, não Vai cair, não O que você viu ali? Tartaruga O quê? Tartaruga Você viu tartaruga aqui, cara? Eu não vi, não Olha, Zay, ó Branquinha, ó A garça Olha lá Viu? Ó, esse teu barulho? É o passarinho É o passarinho? O Lili tá com cara de ser um barulho Então vai, pedala Olha pra frente E aí? Ela passou e eu também Ué? Ih, morreu Morreu dois Ainda bem que estamos perto já, hein Se fosse lá do outro lado No mercado pra gente Obrigando a Kate pra gente fazer E a Monique A Monique não tá sendo nem obrigada Ela já quer ir logo fazer Eu gosto de cozinha, gente Então vai lá e eu te dou apoio morando aqui Pra gente fazer o quê? Igual antigamente É Esse aqui é o que é muito antigamente Pô, eu não queria comer um doce Pronto, é que eu já tô comendo Ai, que horror Já tá pronto, né? Mas ele quer específico Ele quer petit gâteau Ele quer o das antigas mesmo Olha só Cagou o time 1900 e bolinha 900 e bolinha? Caraca Lá na casa da sogrinha Ó, a gente comia petit gâteau toda semana É, você não era nem nascida E a gente não engordava Como é que é a idade, né? Caraca Fica velho Se bebe água e engorda Isso aí é um mês de academia Se não tira Sério? Não quero nem ter Não tira, pô, nada A Elisa quer ajudar, gente Fica o chocolate Então ela que vai ajudar a madrinha dela E eu fico só olhando Que viga boa, né? Ué, ela tá me substituindo, pô Vai A gente tá pegando chocolate Pra derreter mais rápido, né? Senão eu vou botar esse barrão no micro-ondas Deu certo? Claro que não Olha aqui O que Elisa? O cheiro O cheiro é ruim? Ela tá odiando o cheiro do negócio Da manteiga A gente tá tentando derreter O que acontece? Bota manteiga, bota chocolate E coloca no micro-ondas A gente fazia de 30 e 30 segundos Pra derreter Só que eu acho que esse micro-ondas Não tem uma potência tão forte Quando a dona menina A dona menina era rápida Era Mas um pouquinho mais forte Mas Calma, Elisa Pelo amor de Deus Paciência igual a mãe Paciência Bate aqui, ó Um, dois Ó Tá, calma aí Deixa eu passar isso pra lá Calma, calma Calma, Lili, calma Calma, Monique Relaxa Ai, meu Deus O máximo que vai acontecer Vai ser cair no chão E a gente limpar Vai, agora você abre assim Com as duas Vai, Lili Tá com nojo Que nojo, menina Isso é ovo E desde quando o ovo Não é nojento Vai, Elisa Elisa Vem aqui, você fugiu Vai, vai Depois você lava a mão Nada que é um sabão Ó Correu pra lavar a mão É só botar um quarto de xícara De açúcar Né A gente pega o açúcar Joga no quarto dela E pronto Tem um quarto de açúcar Vai, né, merda Já deu, merda Vai ter que limpar aí Deixa eu terminar Tem que limpar tudo Eu prometo, Elani Que a casa vai ficar limpinha Tá sendo registrada aqui Eu prometo Vou passar aqui E a Mel não tá aqui, tá Só pra te deixar mais tranquila É, agora eu tava dormindo Ó Tem nada aqui É, por favor Pode te deixar mais tranquila Gente, isso leva muito açúcar E minha glicose Ela nunca percebeu O tanto de açúcar Que o negócio ia levar Não, a gente fazia no Ninguém ligava pra nada É igual nunca A gente era sovem, né A gente não tava pra ocupar O açúcar ia embora rápido, né Pô Agora o açúcar Agora ele fica que fica Você ainda tem de um mês Vai, Elisa E ele ainda trouxe ao leite A gente pediu o quê? A meia amarga E ele ainda comprou a Nutella Amiga Eu acho que eu botei muito açúcar É um quarto Um quarto é esse aqui Por isso que não é muito Eu não mando Nossa, você errou Olha aqui O que que é um quarto aí? Aqui é um quarto Ela tá indo Bota o açúcar de volta O pote tá limpo Meu Deus, cara Elan, nessa Eu sou perfeita Mas era um pote limpo Ela confundiu um quarto Com um quilo de açúcar Dois mil anos depois Já tá pronto aqui Agora vamos colocar no forno, né Cozinheira? É, vamos ver se vai dar bolo Vamos ver Ou vai dar pete gâteau Ou vai dar bolo Ou vai dar bolo Não, bolo não vai porque não tem fermento Eu não sei o que que vai dar, não Essa mousse de chocolate A outra Vamos ver o que que vai sair, gente Vai dar certo Vai dar certo sim Mônica sabe fazer mousse, gente Ela só tá de palhaçada Eu que hoje tô meio beleléu Já tô ruim de cabeça, né Mas hoje eu tô bem beleléu mesmo O negócio não tá fluindo na minha cabeça, não É um anão O quê? É um anão Ai, que susto, Jesus amado Caraca, quase morri um filho Que nem tá na minha barriga Sim Mas você já comeu biscoito Já comeu chocolate Comeu papá A barriga tá cheia Mônica, não Tá não? Não tem barriga grande Não tem barriga grande? Barriga sim Então Então chega Não precisa de titinho Eu tô cheia Abô Deixa pra tomar no carro Não vai embora Então vamos embora Olha lá Quem chegou, o tio Edu Ó, quem chegou Aqui, ó Aqui, ó Aqui, Zay Será que ele lembra ainda do tio Edu? Mil anos sem ver o tio Ó Se escondeu atrás do Edu do pai Caraca, Duarte Você tá sem... Cadê? Você tá sem bosca E aí, rapaz Só voltou a vitória Deixa eu te falar Quando a gente chegou aqui Acharam que o Ezequiel era tu O porteiro lá Caraca Falou assim Ah, é você que teve aqui mais cedo Aí ele, ah não, é meu irmão Parece Gente, parece ou não parece? Vai lá do ladinho, amor Vou botar o comentário aqui Ele é mais alto Sem sorrir, normal Sério, assim Não, tô falando na cara, pô Parece ou não parece? Gente, comenta aqui embaixo Qual a diferença? Qual a diferença dos irmãos? Não, é porque é de barba Dá uma coisa que ele não conhece Por lá, Canan Viu uma derrota pessoalmente Mas Vieram sorte Vieram com os pátios Valeu pra você É, porque por Foi de camarote O menino tá o quê? Pro, cara Viu, titio Edu? Cadê o beijo? Ah, beijo, goia Vai permitir Vamos jogar bola? Nessa hora Você vai jogar bola Eu não ganhei Não, não Vem Eu não vi o assessor Minha sogra desesperada Ela tá desesperada Porque já é 10 horas da noite E aí Apartamento, né Sabe como é que é Caraca, o Edu malocou Os doces do camarote Que isso? Tá errado? Caraca, véi Olha isso Temos o quê? Biz Gente, é só caminhonho Ó, sneakers Eduardo nem... Ó, ele veio sem a camisa Por causa que ele ficou com medo De apanhar na rua Cadê? Tem mais... Kit Kat Gente, o Eduardo roubou Faltou a batata rauvinos, cara Ela... Caraca Tinha batata rauvinos Era cachorro quente, não era? Refrigerante Por que você não trouxe tudo? Ela tá, ele ia pegar Uma garrafa de Coca-Cola Pra trazer Ó, deu bom, hein Olha Ficou, ó Molinho no meio E bem soltinho Só que a gente não levou Igual a receita Porque na receita fala Seis minutos Aqui ficou tipo doze Esse aqui, ó Tá lá colocando, ó Meu Deus Não já tá doce o suficiente, não? Tô metendo a minha receita Tô nem internada Como não? Fui lá no mercado Andei pra caramba Só isso? Ei, ei Eita, gostoso o bolinho que tu fez? Tá bom Aham Ó Vários bolinhos aqui Eu comi e nem mostrei Depois tu mostra Não sei se o cara pode Quer comer, não? Agora eu tô indo fazer Uma ultra-sonografia, gente Tá com atraso lá Então eu vou dar um rolê no shopping Enquanto isso, gente Porque eu nunca vou ficar lá Esperando ainda uma hora Parada, sentada, olhando o hotel Aí eu tô um pouco agoniada Vou dar uma encirculada pela escola Vim ver roupa de Natal Olha que vestido lindo, gente Maravilhoso Só que eu não gosto desse estilo em mim Assim, larguinho Eu acho que eu fico mais gordinha, entendeu? Só que também nem rola Olha o valor desse vestido Tá louco Esquece e reacho eu Não tem nada que preste, ó Nesse shopping aqui Eu nunca consigo achar muita coisa, né? Mas como o tempo sobrou Eu resolvi dar uma olhada, né, gente? Porque se deixar Comprar tudo em cima da hora Cês já sabem, né? A gente não acha nada Vim agora na Renner, gente Já amei esse conceito aqui De seu presente sou eu Ah, mas esse look aqui tá bem bonito Vamos lá dar uma olhada Nossa, amei esse short Amei Não pra festas festivas Que eu não usaria Mas eu amei ele Eu falando no meio do vestido A mulher passa e fala Nossa, que vestido com laço horroroso Deixar bem um adentro, gente Verde é proibido no Natal A não ser que você queira ter filhos, tá? Porque segundo a regra Usou verde Engravida no ano Não sei de olhar roupa pra mim Porque eu não acho nada, gente Vim olhar roupa para as crianças Sabe? Já olhei ele de menino Não tem nada interessante Nossa, essa blusa é linda Olha Super eu usaria Ai, eu super usaria essa blusa Elisa não gosta de calça Eu amei esse vestido aqui, gente Pro ano novo Olha que coisa mais linda Cheio de florzinha e tal Ai, eu amei Vou tirar foto e mostrar pra ela Se ela gostar, a gente volta aqui Porque já chegamos nessa fase, tá? Dela querer escolher o look dela E se eu compro alguma coisa Que ela não gostou Ela fala, não gostei Aproveitando mostrar meu lookinho pra vocês Bem básica E eu saí com esse look, gente Porque foi o maior rolê hoje cedo Eu tava ligando, normal Tava, já com essa roupa Mentira, eu tava com um short Outro short Um short curtérrimo Que eu não ia vir pra rua, né? Aí eu tava ligando pra marcar esse exame, né? Pra ter essa ultrassonografia A mulher falou Nossa, tem vaga agora 11h40, você quer? Eu falei, quero Meu Deus Aí saí correndo igual uma louca Tocando de short, não sei o que Pé de Uber Passei só um BB Cream na cara Que ainda deu tempo Quanto o Uber tava chegando em um blush Um treco marromeno aqui E vim correndo Pra conseguir fazer esse exame Porque só Deus sabe Quanto que eu ia conseguir, né? Marcar novamente Aí por isso que eu vim até sozinha Que é milagre Acontecer de eu sair sozinha Eu amei esse vestido, gente Olha só Que coisa mais linda Cheia de aplicação Mas também é aquelas lojas Que você entrar Os vendedor vêm em cima de você E eu morro de vergonha De ir nessas lojas, gente Porque eu fico sem graça De falar, não quero Ah, deixa pra lá E tal Eu vou olhar Não consigo Não consigo Eu gosto de vir Quando o Ezequiel vem Aí eu empurro ele Vai lá e pergunta Quanto é que é Se tiver no meu orçamento Eu entro e experimento Agora se não Nem passo longe Eu só amei aquele vestido Amei, amei, amei E diz que você também é assim Pra eu também não me sentir sozinha Que não é só eu que sou A doida Gente, é que na real Eu sou muito vergonhosa Vocês acham que não Que é tipo por causa dos vídeos E etc Eu tenho muita vergonha De coisas que é em público E tal Se alguém manda eu falar Na frente de todo mundo E é num lugar Que eu não me sinto 100% confortável Eu vou travar Eu vou ficar morrendo de vergonha Depende, né? Tipo, eu já fiz muita coisa Em palco e etc Mas quando é em palco Com as minhas seguidoras Eu sei assim Que eu tô com as minhas amigas Com pessoas que me conhecem Que já sabem como é que eu sou E etc E quando é em outras situações Assim eu fico meio travada Sabe? Nessa situação de ir numa loja Por exemplo É bem besta Mas isso é de família, tá? Meu pai é igualzinho Dois mil anos depois E lá vamos nós De louquinho Pra fazer outra sonografia Eu nem falei pra vocês O porquê que eu tô fazendo a outra Né, ainda Já fiz o exame Agora tô indo esperar a Ezequiel Vem me buscar Que ele vai levar a Elisa no colégio E já me pega E olha como é que tá linda A decoração de Natal daqui, gente Ai, eu tô apaixonada Olha só O banho de grandão Aqui na caixa Trazer o Zion Pra fazer um ensaio fotográfico aqui Coisa mais linda Tô apaixonada Quem chegou aqui? Oi, gatão Quer ter o neném da mamãe De cabelo cortado? Quem é o gatão De cabelo cortado? Ahn? O mozão veio me buscar, né? Vou levar a Lili E aproveitou pra pegar Pra mulher dele aqui, né? O papai não te ama Por que que o papai não te ama? Porque ele não quer deixar você dirigir Ouviu, Zéquiel? Tu não ama ele Porque tu não quer deixar ele dirigir Branquelo Lindo Tá, mamãe? É o neném doido É o neném, gente Dele é a minha mão Eita Meteu o dedo no olho dele É o neném E é o neném doido Agora ele fica feliz com o pai, ó A gente chegou na rua de casa No condomínio Aí o pai deixa ele dirigir Aí pronto Ó a felicidade Toma isso já Isso, vai Isso, agora vira de volta De volta De novo Pra cá Assim Isso Vai pra frente Eu lembro de quando eu era criança Que eu ficava dirigindo com o meu padrasto Sabia? É Nossa, eu adorava isso De poder dirigir Então Já estamos no condomínio Por isso que pode Na verdade nem pode, né? Mas aqui Você dirigiu aqui no condomínio? Ele quer dirigir pra sempre Não Não O que que foi, beijinho? Eu vou dar um beijo nesse beijinho aqui Eu vou morder isso aqui Eu vou morder esse beijinho aqui Eu vou morder isso aqui Pode morder? Pode? Eu vou morder isso daqui Eu vou morder Esse bocão lindo de neném Sumiu Sumiu? Ah, não tem mais Que isso? Pois aí eu morro que dou isso aqui, ó Ah, sumiu também Acorda, ó Tá Calou, meu filho Hoje tu calou Terminado de papo sim Você quer ir pra piscina? Sim Tem Precisa de boia Precisa de boia Eu vou lindar Eu vou lindar Não, não, gente, não Kaique Kaique Não é possível, não Agora que eu vi isso Kaique, o que que é isso aqui, Kaique? Kaique Kaique Ai, mãe Faz um furinho Pô, Kaique Tem um rombo aqui Deixa eu te mostrar onde mais Eu sei, eu vi E você botou assim mesmo? Não, Kaique Ai, ai, ai Que que é isso, gente? Sai, ó Eu só tô sem acreditar ainda O que que eu faço com a roupa rasgada? Não, mãe Até saiu Sai Vai puxar? Não Não, mãe Minha meia O que você quer? Uma meia furada com esse rombo Não tem problema Acontece Minha unha Eu vou jogar fora, Kaique Não precisa não, Kaique Eu vou jogar fora, Kaique Não tô ainda Que dá pra usar, Kaique Tem uma metralhadora na meia Aham Ali, olha ali na frente dos dedinhos Olha lá nos dedinhos também Você vai ver isso aí Debaixo do sapato Kaique, pelo amor de Deus, Kaique Pelo amor de Deus, Kaique O que? Olha lá o dinossauro andando sozinho O bicho começa a andar sozinho, gente Do nada O controle remoto tá do lado dele E do nada ele dá uma remexida Vamos aguardar Ele tá mexendo sozinho, né? Eu falei Que ele vai de noite andar E vai lá pro quarto do Kaique Aí quando o Kaique acordar Vai tá com o dinossauro na cabeça dele E o que você vai fazer, Kaique? Vai resolver? E se ele resolver te atacar? E se ele se atacar mesmo assim? Ah, o Kaique é uma coisa e tá com ele Acabou Ah, tá Kaique, o bato dele A cabeça dele Vai pular Vai pular na cabeça dele Vai, né? Eu vi, Kaique Né, dinossauro? Olha lá Viu? Ele respondeu Olha lá Viu, Kaique? Sozinho Olha o controle ali onde que tá Tá com ele Vai De madrugada Olha lá, ele até levantou a cabeça Pra escutar o que eu tô falando Tá, vai Olha lá, ele até levantou a cabeça Pra te escutar Ele fica satisfaçando Né, dinossauro? Ó, ele respondeu Vai, Kaique Né, Zion? Fala, dinossauro Dinossauro Ó, ele tá escutando Ó Calma, eu só vou botar Abre a boca Ela não vai conseguir puxar É assim, não? Que isso? É assim sim, Zequiel Que isso, Elisa? Não tá doendo Se ela tá puxando É porque não tá doendo O pai tá com mais dor do que ela Meu Deus Saiu o laço Mas não saiu o dente Não tá doendo, Zequiel Não tá doendo Não tá doendo não, filha Deixa eu dar dois lacinhos Vem, abre a boca Que isso? Tá meio tortinho ali Tá, o dente tá torto Aqui, ó Ó, ó Mas tá muito mole Eu tô achando Aqui, Zequiel Tá soltinho Não tá muito mole o que? Zequiel Tá soltinho ali embaixo Seu pai é muito cagão, Elisa Essa é minha filha mesmo Não tem frescura, não Dá outro lacinho pra ele não soltar Engraçado, você dá mó puxadão e não dói Tira, tira, tira E agora não dá pra tirar Toma, agora tira você e o dente Agora tira o dente Agora agarrou Ué Vai, você é forte Puxa com a linha Puxa com a linha Que vai socar Puxando devagarzinho Se você puxar devagarzinho A linha, a linha Vai tirar do dente Vai, de novo Igual aconteceu a primeira vez Ele já tirou um pouquinho Já Ele já tirou um pouquinho da linha Vai puxar a linha Que isso? Você tava fortuna A ruca Puxando com toda a força do mundo Aí agora que amarrou de verdade Você não quer puxar? Tirou? Puxa com a linha Fica assim Que ele vai soltando Desistiu? Com as duas Segura nas duas Segura nas duas linhas Você tá segurando uma linha só Pra cima, filho É pra cima Pra cima Faz linha soltar Não Vai Solta a pipa Vamos montar o do Zion? Não Saindo Vai que tá conseguindo Você quer ver no espelho? Então vamos Olha lá O dente tá tortinho Olha lá Olha lá Quase Olha lá Eu sou em sangue Eu sou em sangue Eu sou em sangue Olha lá O dente chega Tá torto Vai puxa Tá quase ficando Nossa Ai, que força Ela é a Ruca Tô falando Puxa assim, é pra frente Pra frente, é pra baixo É pra minha gengiva É, mas é assim mesmo É pra tirar o dente da gengiva Quer que seu pai puxa? Não Não, eu vou puxar não Pedei que eu Meu Deus Cadê o homem dessa casa? Olha o seu rindo Daqui a pouco é tudo Você tá rindo aí? Que bom Tu quer que saia ou não? Não entendi Eu também não entendi Ela é bonheta Pedindo pra eu botar Aí agora o negócio sai Sem o dente Ela fala que bom Ah, não entendi Tu quer que saia ou não? Só que o dente tá tortinho Olha, ó Aqui Tá tortinho Olha, ó Tô assim Tá até um buraco aqui Vai balançando ele durante o dia Então E depois a gente vai lá Olha só como ele Como que ele tá descendo Eu quero ela Eu quero ela E aqui ela Tá nervosa Ela quer que ele caia Mas tá com medo Uma vez Ela quer Lá embaixo Tá com a raiz toda Já solta Deixa eu ver se agora Calma aí E o Zayn Interagindo com os pênis Se namorando Que isso, Zayn Daqui a pouco é tu Só amarrei Daqui a pouco é tu Eu amarrei Eu amarrei O dente tá dentro da onde? Do dente Da gengiva Vai senhora Tu tenha força Pra cima Filha Senhora O dente pro dente Ela vai de uma vez Ela não fica Ela fica passando a língua Para É porque deve estar Já o gostinho de sangue Não tá não É porque é nervoso mesmo Que ela tem Porque na hora que eu tava Enfiando Ela já fica agoniada Puxa Vou chamar o Kaique Pra dar um puxão Não Ele vai ser o único Que não vai ficar com medo Não, 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 não Ela puxa pra baixo Só Com força Arruca Claro Se não tu morre Né Você vai ficar Gostado também Deixa eu ver Qual que é Aqui, ó Olha como é que tá Aqui, ó Não tá molinho não Esse aqui Isso aqui Aqui é o que? É duro? Duro tá o do lado Ele tá querendo sair também Tá amolecendo Mas não Vai, gente Vai Vai, mulher Você quer que eu puxe? Você é mais fatiguinha Ah, mas aí É pra sair logo Até eu tô nervosa Que esse dente não sai logo Me dá agonia Tá lindo Tá lindo Você fica tentando Para de cortar isso Não 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 Deixa eu dar um puxadinho Doeu? Eu tenho coragem De puxar muito Aí ele tem que resistir Vamos ver Até essa linha sair aí Eu desisto Que eu não vou amarrar mais não Não dá pra tirar Não dá pra tirar assim Vai tentando puxar assim Que ela vai soltar Igual você soltou as outras vezes Fica fazendo assim É a linha É a linha É balinha soltar Você tem probleminhas Você pede pra amarrar de novo Você pede pra... Como que eu vou tirar? Como que eu vou tirar? Me diz Você que sabe tirar Ah tá Vai sair assim Vai sair o dente Mas não vai sair ali Atrás ele já desgrudou Atrás ele tá santo Ele tá preso na frente Ah então ele sai hoje ou amanhã Quê? Então ele sai hoje ou amanhã Fica assim devagar Soltando pipa O pai tá cagão Ele tá com mais medo Do que a filha Tá entendendo isso? O pai tá ligando o meu corpo Briga com ela Não deixa Ela é uma safada Essa Chiara Essa Chiara é uma safada Não é uma safada Tensinha? Que? Tensinha Entendi nada Você entendeu? Não Cosquinha Ah fazer cosquinha nela Devagar meu Deus Ela gosta Ela é safada Pra tomar banho Tô aqui gravando vídeo com vocês Só tenho 20 minutos Pra tomar um banho Ver se consigo almoçar Antes da Raíssa chegar Pra fazer minha azul E eu tô aqui Conversando com vocês Testei esse negócio aqui Da Escape Minutos mágicos Ele tem um liquidozinho roxo Aplica no cabelo Tipo você sente ele aquecido Tipo quente Achei Estranho De uma reaçãozinha química deles Tipo de meio quentinho E agora apliquei Só que eu não gostei do cheiro O cheiro tá me incomodando Tô achando fedorento Sabe? O cheirinho assim Não tá muito adorável não Aí logo em seguida Vai passar condicionador Então vai voltar o cheirinho bom Do condicionador no cabelo Vamos aqui fazendo as unhas Escolhi esse tom Que cor é essa? Raíssa Mantra é o nome Mantra da Impala É um verde Meio cinza Meio não sei o que O que? Você tá rica? Sim Ela no jogo Ela tá riquíssima Me dá um pouco desse dinheiro aí E as prontas Olha Fiquei numa vibe de verde Acho que eu tô na vibe do verde mesmo Eu tô com a blusa verde Aí fiz uma unha verde Conseguiram Ai Sua vaquinha Não, não joga Não joga Não joga Ela vai molhar os cachorros Conseguiram arrastar o pai pra piscina Cadê seu mortal? Cadê seu mortal? Ela aprendeu muito tudo Caramba, gente O que? Eu vou pular não Vai você Pula lá pra eu ver Você já sabe o que fazer Vem cá Aqui Calma Calma Olha só Vai Você enfiou a cara na água Entendeu? Não acredito Ele aprendeu comigo Caraca, hein Professora Agora Calma 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 Meu Deus Ela dói Menina Tá doida Ó Eu vim pra cá E os cachorros vêm tudo Aí vão ficar tudo molhado Bora Todas as duas pra lá Eles ficaram lá quietinho Mas elas vão aonde que eu vou Aonde a vaca vai As vaquinhas Vão atrás Bora, Beli Pra cá Tá se molhando aí Daqui a pouco vai chover de verdade Porque olha o tempo virando Ciumenta O Caíque veio aqui e me agarrou Aí ela começou a gritar lá de fora Mãe Mãe Vem cá Não sei o que O que? Já tô vendo daqui Daqui eu consigo ver É só porque ela quer atirar de perto Do Caíque Então vai Vai Caramba Que pulão Ela só se jogou até atrás Cara Arrasou filha Amei Foi muito bom Você faz essas coisas Eu era burro Zion tá aqui chateado Porque a Elisa tá fazendo o dever do colégio lá E ele também quer o dever da escola Você prendeu o neném Ele e o neném dele A criança acha que a minha mão é o neném Nunca vi isso Tá difícil aí Elisa o dever? O que você tá fazendo? O dever de que? A família do D A família do D Por mil na hora errada Bem Agora eu tô com coragem Olha como que ele tá Ó Ó Chega a tá torto Gente Olha lá E aí ela quer arrancar Nós vamos chatear aqui Com o fio dental Agora eu quero ver Vai Coragem Vai que ele tá soltado Vai Você tem a força Olha o dente Gente Olha o dente Ela tá praticamente banguela Deixa eu tentar Abre a boca Ela tá disposta a arrancar esse dente Vai Elisa Fica tchaca 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 Assim tirando Força Você é forte Deixa eu puxar Não Puf Não Você dançando com a linha pendurada na boca Uma hora depois Ok Eu ranquei Vamos lá cuspir Foi Eu ranquei Eu ranquei o dente dela, gente Tá de noite Vamos lá Vamos lá cuspir o sangue Vamos lá cuspir Pedemos o primeiro dente Cadê a janelinha? Cadê a janelinha? Olha Que legal Termina de cuspir aqui Pegar um coisinho Bota água com sal Ainda bota água com sal Não sei se pode Porque na minha época Eu botava água com sal Pra estancar o sangue Acho que eu vou botar uma Não, é só arreder isso aí Bota uma gás Tira, tira Vai dar sorriso Vai dar sorriso Agora eu tô toda molhada Ela tava ansiosa por isso também Tá sorriso, tá sorriso Meu amor Vai lá ver no espelho Ela tava ansiosa Eita Tá saindo sangue Peguei agora uma gás Pra poder botar aqui Pra estancar o sangue E você fica só mordendo em cima E o pior é que tem outro dente Fecha a boca Fecha a boca Pra prender Isso Deixa assim um pouquinho Cadê o dente? Bota pra gente ver Olha o dentinho, gente Olha o primeiro dentinho, mamãe Ela falou que não vai dar pra falar da do dente Não? Vou guardar O meu fotinho pro dente Desde a que hora Eu vou botar o meu agora Ela tem um potinho de dente Que ela guarda os dentinhos da Kiara Que foram caindo Que é da nossa cachorrinha, né? Caiu os dentinhos Ela foi guardando dentro do pote Aí ela falou que o primeiro dente dela Ela vai guardar dentro desse potinho O segundo que ela vai dar pra fazer do dente Esse não vai ser pra fazer do dente Pronto, agora vai ficar se namorando, banguela Você guardou aí dentro desse potinho Olha o potinho que ela tem, gente Ali, ó Eu ganhei no doce balão É, foi na escola dela Aí ali dentro, ó Tá, ó Os dentes da Kiara Tira a mão, tira a mão pra gente ver Lá dentro do pote Não, deixa dentro do pote Isso, dá pra ver lá O dente dela e o dente da Kiara lá do lado Dois dentes da Kiara Três dentes Três dentes da Kiara? Vai guardar Não, deixa lá em cima Guarda lá em cima Comprei vários suportes, assim, ó De botar boneca Pra arrumar lá no quarto da Elisa As bonecas que não... Não tem suporte, sabe? Porque as Barbies não vêm Só as LOLs que vêm com suporte Aí eu comprei esse daqui Pra gente colocar lá em cima Correndo mostrar a Kaique, ó Ela tá falando Tô falando que ela nem chorou Ainda ficou rindo Toda feliz que arrancou Doeu, Elisa? Aí tá ali ainda Pra poder estancar o sangue A gente tá indo lá pra cima Comprei 20 suportes, gente Vamos ver se vai dar Pra botar as bonecas Que tão faltando O dente caído Depois É? Você tá querendo ficar mais banguela ainda? Sim Meu Deus do céu, Elisa Só você é a única que quer ficar banguela Não, ela também quer Ai, sua amiga da escola É por isso que você tá ansiosa Tava ansiosa pra poder cair, né? Olha lá o que que eu flaguei aqui agora, hein, Elisa? Olha lá Tem que guardar sua roupa, né? Tem que guardar sua roupa da cama Essa é a que tá lá na cama jogada Ah, e essas aqui são as dobradas Esses aqui, ó Era pra ter lavado já Pra lavar Ó, ó Eita, joga pra cá Já era pra ter tudo lavado Nossa, Dona Elisa Com o uniforme do colégio Ninguém passou hoje aqui, né? Agora ela quer arrancar o outro Meu Deus, Elisa Eu vou arrancar o outro o outro dia Eu só tô vendo como é que tá, olha Aí a gente tá arrumando as bonecas aqui, ó Ela já preparou a Ariel Nossa Olha que Ariel linda, gente Ela é toda detalhada Essa daqui veio lá Ela tá dando oi, gente Essa que ela ganhou da avó dela de presente de aniversário Ela tá fazendo as poses Aí ela tá arrumando também ali a outra E ela tem a roupa também de fora da terra Tem Mas aí a gente achou mais bonita ela que seria Essa é Outra roupa Aqui, ó Vem até com o sapatinho O lacinho dela que é amarrado O cabelo dela É E aí Elisa falou que ia montar a Monster High ali agora no suporte Qual dessas bonecas que você acha mais bonita? Claro A Monster High Todas, todas, todas De todas? É mesmo? Agora eu fiquei na dúvida de qual que eu acho mais bonito Eu acho que eu gosto mais daquela ali que a Elaine deu A cacheada Essa cacheadona Aí, sabe? É o Black, né? É Nossa, eu achei a hora ali Gente, comenta aí qual que vocês acham mais bonito Eu também Aí tá tudo bagunçado, gente Não sei, olha só Tem aqui, tem as Barbies ali Tem uma que tá ali jogada Tem essas aqui também Cara, eu acho mais maneiro essa daqui, ó E essas duas, né? Não é só porque foi que eu comprei, ó Nada, a rosa foi eu que comprei Foi? Foi, você comprou só a prata A Elisa foi a cinza E pra você a Monster High? Eu gosto da Monster High e aquela ali Ah, ficou na dúvida Qual? Elas duas Qual cor? Qual delas? Elas duas Qual? Elas duas As duas As duas A prata e a rosa Ah, tá Essa aqui Não, a prata e a rosa não Qual então? Aquela rosa ali, ó A rosa Ah, a rosa Ela tem essa bateria dela aqui também, ó Essa é dela Que ela é uma roqueira A Monster High parece ser também Não é não Ela tá no baile Ah, tá no baile É de quando ela tava no baile, no filme Entendi Nem sabia que tinha filme disso Tem Tem? Não sei É um filmezinho na Netflix É um filme Tipo uma série Tipo um desenho É que são essas bonecas Essa aqui é minha Essa aqui é minha Aí eu deixo no quarto da Elisa pra enfeitar Mas são minhas Essa é minha Essa é tua aqui, o Rodrigo Ai, cara dela Ah, é porque ela ficou tirando a roupa Deixando a boneca toda jogada Aí eu peguei e botei lá em cima no alto Pra ela não destruir a boneca Que ela é do filme Barbie princesa Poxa E aqui, olha isso Quantas Barbies tem Aí a gente vai montar lookinhos Pra botar elas lá em cima também Essa aqui eu achei linda Só precisa de um look mais fashion Porque os looks estão meio Pobrinhos, assim, básicos Aí a gente vai montar os looks bonitos Mãe Ih, brota Tá apaixonada Tá na língua ali Olha como é que ficou ali em cima Gente, que tava super vazio Tava só com essas três A gente colocou mais essas duas Tá vendo Aí aqui amanhã eu vou limpar Vou tirá-las daqui Vou limpar ali Vou dar uma limpada nelas também Vou lavar cabelo De quem precisar lavar cabelo Vou dar uma Uma recaustada nas bonecas Tá vendo Pra deixar tudo limpinho Ali em cima Ali em cima a gente já passou o pano Porque a Zequiel que dá altura Ele passou o pano E arrumou essas bonecas Mas eu tô colocando aqui no suporte As Barbies Que eu quero colocar lá também Tá vendo Só que eu vou montar o lookinho delas É por isso que eu tô botando elas aqui Vou tirando daqui As que eu gosto E vou botar ali Pra gente poder montar o look E subir elas Já fiz as crianças dormir Já tomei banhozinho Pra dormir também Desisti aqui no meio do caminho De mexer, gente Porque tá muito tarde Então não vai dar tempo De eu fazer todas as coisas Que eu queria fazer aqui Com as bonecas Pra organizar Vou deixar pra fazer depois Porque não dá não Eu lembrei que a Elisa Tem uma caixa de princesas Aqui, ó Barbies princesas Sabe, ó Deixa eu puxar uma Deixa eu ver Acho que essa daqui Ó Ai Tem várias Barbies princesas Tem essa daqui Que é a Isabela, ó Do filme Eu acho que vou pegar elas Pra botar lá em cima Mais bonito Aí ali em cima Eu vou deixar só as princesas Vou tirar todas essas outras ali Vou deixar as princesas Vou colocar a Monster High Aqui junto com essas Vou, acho que eu vou pegar As tints E vou colocar junto Com as OMG aqui E vou pegar as Barbies E vou colocar aqui Só que Barbies tem pouca, né Só tem três Então aqui vai ficar Meio que uma mesclada, né Rainbow A First É First, eu acho Acho que é First o nome E a Draculaura Do nada Um homem tentando matar a barata Vai, meu filho 10 a 0 Não sei Eu tô lá em cima Ai, Ezequiel 10 a 0 pra barata Ai, 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 Ai Matou Aê Parabéns Vim chamar o homem Pra dormir E aí ficou sabendo Dos ataques das baratas Agora eu tô com medo Aonde só saiu Tanta barata assim Será que é do surto Daquelas Daqueles cilindros Do aniversário da Elisa E aí Ficou algum ovinho Algum canto Será que tem a ver Responde, homem Tô falando com o teto Sim Tá vendo, gente Ele me ignora A desculpa Ele sempre me ignora Abandonado Eu quero dormir agarradinha De colchinha É, gente Sabe o que que é? Que esse homem Vou falar mal dele Aqui na internet Ele fica o tempo todo Aqui embaixo Trabalhando, trabalhando Trabalhando, trabalhando Trabalhando Ele nem encerra O expediente nunca E aí Eu fico lá Em cima Abandonada Sabe As crianças dormiram Aí eu me agarro Nas crianças Vou dormir com as crianças também Aí depois Eu vou trocar ele Pelas crianças Aí ele não vai reclamar Né? Ainda confirma O que que tu tá fazendo, cara? Tá lavando roupa? Ih, tá tirando Ali Senão A Elisa não tem Informe na escola Na segunda não, filho Ah, tu lavou o uniforme? Eu tô com a tia Ele lembra Eu não fico lá Sim, mas eu ia lavar amanhã Ah Amanhã Esse A tá Não entendi Não, mas eu ia lavar antes de sair, né? Pra dar tempo de secar Porque amanhã A gente tem culto logo cedo Aí a gente tá pensando Em ir lá no São José Né? Na casa da minha sogra Na casa da minha avó E tal Então, tipo Tem muita coisa pra fazer amanhã É por isso que ele tá falando Que eu não ia lavar Mas eu ia lavar Eu já tinha botado no meu cronograminha Porque eu faço sempre um cronograma no celular Das coisas que eu tenho que fazer no outro dia Aí eu já tinha, né? Porque como eu vi que o uniforme dela Ela tinha largado lá em cima E eu lavei roupa E não lavei o uniforme Aí eu já tinha botado a lixinha ali Tipo, lembrar de lavar o uniforme da Elisa Porque o do Kaique tá limpo, gente Já estamos no dia seguinte Eu esqueci de finalizar o vlog com vocês Por isso que eu vim aqui finalizar Hoje, realmente A gente vai lá pro São José Então eu vou gravar o vlog Então amanhã já vai estar no canal O vlog do domingo Interinho da Katezinha Já deixa o seu like se você quer assistir E comenta aqui embaixo Palavrinha mágica Que vai ser... Barata Coloca aí com o do coraçãozinho Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau!